Tiago Prazeres, de 29 anos, estudante de psicologia da Universidade Federal do Maranhão, usava este perfil falso para conseguir vídeos e fotos íntimas de mulheres e até menores de idade. Também foi preso o irmão do estudante, Teilon Prazeres, de 32 anos. Ambos tentavam extorquir as vítimas, ameaçando jogar nas redes sociais o material caso elas não enviassem mais conteúdo íntimo. De acordo com a Superintendência de Investigações Criminais do Maranhão, a dupla vinha agindo desde 2014. Na casa dos irmãos foram apreendidos vários HDs, computador e celulares. De acordo com a investigação, milhares de fotos e vídeos foram encontradas. Há cerca de seis meses, os irmãos vinham sendo investigados. Até agora, seis vítimas já oficializaram a denúncia à polícia. Tiago torturava psicologicamente as mulheres. Duas delas tentaram suicídio. Uma é menor de idade. Que as vítimas do Bruno Favarini, ou então Bruno Rafael Favarini, ou do Leandro Almeida, que são um dos fakes que ele utilizava, procurem a Seik, porque nós sabemos a quantidade de vítimas que ele tem, pela quantidade de vídeos que foram apreendidos, fotos que foram apreendidas com os mesmos. No quarto de Tiago, a polícia encontrou este livro de serial killers. Segundo o estudante, o livro preferido. Ambos vão responder por crime de extorsão e também o artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é armazenar fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico, envolvendo criança ou adolescente. Ele conseguiu montar um Facebook, um Facebook com face falso, onde ele se passou por um galã, e daí ele conseguia atrair as adolescentes, conseguia fotos e vídeos pornográficos. Obrigado.